Vamos ver. Ridícula, só porque tem carinha linda o povo votou, mas não tem Célio. Olha o jeito, hein? Hello! Hoje a gente vai fazer o teste do machistômetro na prática. Pra isso eu quero falar com vocês sobre alguns comentários que eu recebi na internet, né? Porque algumas pessoas estão tratando como se fosse uma lei, como se fosse uma grande cartilha. Não, isso é um material muito simples, vocês estão vendo? Papel bem simples, tipo um arca-livro, com os números de telefone para as mulheres telefonarem quando elas se sentirem violentadas. O 180 e o 0800-541-0803. É simplesmente mostrar que existem muitas formas de violência contra a mulher, não apenas uma. Algumas pessoas dizem que todas essas violências existem contra homens. Não me diga! Sim, as violências existem contra todas as pessoas, todos os seres humanos. A sociedade civilizada reconhece que existe uma motivação provocada pela cultura dominante que é machista que faz com que as mulheres sejam vítimas de violência. E falar sobre isso no Brasil é fundamental sim, porque nós somos o quinto país com mais feminicídios. O que são feminicídios? São mortes de mulheres provocadas em função da cultura machista. Aí vocês me dizem, sim, mas nós somos o país com muitos jovens morrem no tráfico. Hum, é mesmo? É verdade. O problema é que se nós formos comparar o número de mulheres mortas e de homens mortos, nós vamos chegar à conclusão que as mulheres morrem por causa de crimes relacionados ao machismo e os homens morrem por causa da violência nas ruas. Estamos apenas abordando um dos tipos de violência. Falar sobre um não significa ignorar os outros. Vamos ver... Acabou o puxão de cabelo e o tapa no pandeiro na hora do rala e rola. Como assim? Eu não tô falando sobre sexo, eu tô falando sobre violência e sobre consentimento. Quando há consentimento entre os dois adultos, tu quer chamar pandeiro a mundo da tua mulher, não tem nada a ver com isso. Que mulher idiota, diz o Jonathan. Jonathan Lima, por isso é que o PSOL é motivo de piada. Não te entendi, PSOL. Engraçado, o menos preso pela iniciativa parte dos homens. Por que será? É isso, né, Graça? Por essas e outras tentativas de reduzir o machismo que o mundo está tomado por viados. Olha que lindo o raciocínio dele. O homem que não bate é gay. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Esse é o raciocínio que justifica a criação disso e, aliás, nós podíamos fazer também um homofobódromo pra ver por que tantos homens têm essa mania de que quando ele não tem um tipo de conduta que é o que a sociedade deseja dele, o machão, o pegador, o gostosão, ele é tratado como, como ele diz aqui, viado. Se você for ouro, não terá que se preocupar com essa cartilha. Afinal, jamais fará algo contra a integridade de uma mulher. Agora, os homenzinhos de plantão que se acham proprietários de suas parceiras, esses sempre irão achar a cartilha ridícula. Olhem bem com quem estão. Parabéns, Ju. É isso mesmo. Ó, Maria Helena Oliveira. Não sou simpatizante da Manoela, mas pelos comentários e reações dos homens aqui nesse post, com honrosas exceções, acho muito válida a iniciativa. É isso mesmo, Maria Helena, não quero ser consenso, nem unanimidade, nem faço isso pra quem vota em mim. Isso aqui já fez com que muitos saíssem dos seus armários, dos seus preconceitos e da tendência violenta que têm que manifestam virtualmente. Tem que investir na educação infantil, o tempo que fica criando um recadinho pra marmanjo, até porque o inverso acontece muito, desocupados. Eu não entendi porque quem preside a frente parlamentar da primeira infância sou eu. A gente propõe aumento de licença maternidade, aumento de tempo pra amamentação, o que que eles falam? Dando dinheiro pra vagabundo. Que coisa absurda. Bah, por favor, generalizar ou falar que a maioria dos homens agridem mulheres é muita falta de caráter. É bem típico coisa de mulher que não consegue se dar bem com homem algum. Alexandro Dallenberg. Primeiro, eu não sei quem disse isso, meu querido. Tô casada, apaixonada, minha marida é linda, sabia? Dá o Google do Kalendek. Amo ele, maravilhosa. Minha filha é cara dele, nasceu linda, maravilhosa. Mas o problema não é se dar bem com homem, o problema é se dar mal com homem. Tem muita mulher que se dá mal com agressor, com homem violento, com homem com milha, com homem com esse tipo de pensamento que tu tem. Que a gente tem que ser submissa pra se dar bem com homem. Homem que é homem como é homem. Não precisa disso. Pode ter uma mulher de igual pra igual. Um beijo.